Os Gustavo Sanga Calor moda, essa machuca o coração Hoje ela me ligou dizendo que não vai voltar Ela decidiu que é com ele que ela vai ficar Liguei pros meus amigos pra sair e beber Já sei que é lá no bar que eu vou achar Quem vai me entender Traz mais uma rodada que eu pago Traz mais uma rodada que eu bebo Hoje eu durmo abraçado na garrafa Com sofrência e desespero Traz mais uma rodada que eu pago Traz mais uma rodada que eu bebo Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Vai rasgando o peito velho Hoje ela me ligou dizendo que não vai voltar Ela decidiu que é com ele que ela vai ficar Liguei pros meus amigos pra sair e beber Já sei que é lá no bar que eu vou achar Traz mais uma rodada que eu bebo Traz mais uma rodada que eu bebo Traz mais uma rodada que eu bebo Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Eu só paro de beber quando curar essa pedrada no meu peito Eu que tenho amigos e canções E tem grandes participantes da música sertaneja Grandes nomes participando comigo Então eu acho que é um presente de Deus Que eu ia fazer com o meu pai Mas não deu tempo, meu pai veio a falecer Daí até os meus amigos, o Belmonte, o Meirinho, o Cristiano Do Carlos César Cristiano, que falou assim não faz homenagem a seu pai, tá aí o Cristiano tá aí então tá participando Belmonte Amaraí o Cristiano, a Pérsia o Cristiano tá no seu trabalho? tá no meu trabalho então peraí que nós já vamos fazer um bem bolado já aqui sai todo mundo do protocolo cadê o Cristiano? Cristiano César você sabe que o Cristiano a primeira música que eu gravei em 97 no comecinho da minha carreira foi ele que me deu feito o furacão vamos fazer assim nós vamos pra um rápido apoio cultural enquanto isso o Cristiano já chegou vem aqui Cristiano rapidinho amor corre aqui menino lindo a primeira música que eu gravei na minha vida em 97 que faixa aqui é? eu só preparei 5 faixas mas dá pra fazer uma uma capelinha aqui olha quem tá aqui olha quem tá aqui boa noite, bom dia boa tarde boa noite pra quem tá aqui agora né não sei que hora tá pagando aí beleza esse menino aqui o primeiro disco dele foi tem 4 músicas minhas né tem, tem é aí depois que ele fez sucesso não gravou mais nenhuma mentira 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 mas é um menino bom canta muito eu tive o prazer a honra de estar participando agora de um projeto que ele fez com o detente do Duque Dalvan não é a Thaídia Alexandre Belmonte Amaraí o Copo Paraíso Roberto Meirinho a Perla Luz Castilhos Marcelo Guiola Moisés Rick Gabriel é meu filho é seu filho Cristiano César rapaz rapaz não tem que fazer a capela do trem mas esse microfone era mais charmoso é o meu né é porque é meu é porque é meu pois é Cedinho aí eu tô muito feliz de estar no projeto que ele fez aí e tô muito feliz de estar aqui hoje com você pois é eu tava com saudade esse menino de vez em quando dá uma sumidinha mas ele sempre vem dar um abracinho na gente só me pra cantar mas tá sempre aqui dando um abracinho verdade eu posso até não vir cantar mas vim te ver eu venho ah que bom eu não tenho tempo às vezes de te ver mas também jamais terei tempo pra te esquecer oh meu Deus aí eu digo eu caso não é casa nada eu propus o comunhão de bens universal ela não topou não universal eu não caso só se for com separação de bens você sabe que o Cristiano faz parte da minha vida da minha carreira com muito orgulho é e mais parte ainda porque grande amigo foi grande amigo do meu pai né a gente tem história isso mesmo tem muita história tem muita saudade só não podemos contar as histórias mas tem mas assim eu fico muito feliz e eu vou convidar vocês pra virem uma outra hora mostrar então porque o trabalho não tá aí né é tá saindo mas dá pra fazer um pedacinho vamos fazer uma outra hora pra gente fazer maravilhoso só na capela o refrão vamos refrão é primeiro e segundo gravou uma música minha chamada um passarinho me contou pensa na música a história que eu fiz meio e da Cidinha essa história aqui ah é ó aí eu não ouvi ó o refrão ó o refrão o Elton o Elton era criancinha ele sabe dessa história não é como é que é um passarinho um passarinho me contou que sabe o segredinho seu me disse que te ouviu dizendo que seu amor é meu um passarinho um passarinho me contou que tudo isso é passageiro e vai marcar o nosso encontro ó pra ver quem chega primeiro lindo lindo história aqui hein ai que beleza e a gente logo logo tá fazendo aqui né isso se Deus quiser eu tô aguardando hein Deus quer se diz que não quer imagina eu te chamo sempre Deus quer projetos novos né muita coisa boa que vem por aí aguardem surpresa por você também pra mim também oh meu Deus do céu eu amo surpresa fico sempre surpreendida eu sei eu fico sempre surpreendida beleza muito obrigado você de casa que me aturou até agora muito obrigado a vocês aqui presentes que é sempre bom estar com vocês né ai que bonito esse homem é um ícone pedacinho só da música que eu gosto só uma capelinha não sei qual que é a música que você gosta você gosta de tantas músicas minhas eu gosto de um monte música caminhoneira ah é mesmo essa aí é a música do Miguel se eu cantar aqui ele chora é sua Miguel é eu pensei que você gostava mesmo da pedra 90 que fala também gosto fala de nós dois fala de nós dois no amor ela é pedra 90 é chama que esquenta minhas noites de frio no amor ela é linha de frente a mulher que preenche meu mundo vazio tem muito sucesso meninas deu calor deu calor tem caminhoneira da madrugada dona da noite moça da estrada caminhoneira da madrugada dona da noite moça da estrada pra vocês verem Eliane Toninho olha aí Maria Helena a gente se conhece há muito tempo não vou falar quanto porque seria em delicadeza né vamos pular essa parte verdade mas assim durante a minha estadia nas madrugadas quando eu fazia rádio Boa Nova a gente tocava esses meninos a madrugada toda você terminava de tocar uma música um ouvinte ligava pedindo mais uma e era muito bom gente e a gente divertia se divertia junto porque curtia né então eu me lembro que o meu técnico ficava conversando comigo e eu dizia pra ele fica quieto que eu tô ouvindo a música que bom que bom foi uma época maravilhosa muito boa e continua sendo maravilhosa com certeza que é sempre bom estar com você Cidinha a nossa amizade é tão gostosa eu com a Cidinha que a gente fala que vai casar ela não topou porque ela quer negócio de universal de bens ela não quer separação só separação é que eu queria tomar o que é dela mas ela não ela esperte demais então a gente o menino aqui cadê o Elton o Elton o Elton ele viu ela me entrevistando ele era tinha cinco aninhos né tinha cinco anos fez uma entrevista comigo lá em Guarulhos foi foi então a nossa amizade é uma amizade gostosa amizade pura a gente brinca tem confiança um no outro com certeza e estamos juntos aqui é meu anjo é e ele é não eu sou sua anja e ele é meu anjo ela é minha anja e eu sou e você é meu anjo a minha anja ela está com ciúme a minha anja também mas eu sou a anja 1 você é a anja 2 tu está rodeado de anjas é minhas anjas as anjas dele é querido eu quero peraí não vai embora não eu quero que você deixe o telefone de contato para show 011-997-92-6181 então é só você conferir aqui vamos repetir mais uma vez 011-997-92-6181 leve esse show porque realmente vale a pena você viu o vozeirão trabalho novo muita coisa boa tem alguma coisa preparada mais lá não tem um pucurri bonito tem então vamos lá faixa 2 faixa 2 pega a faixa 2 aí você aproveita e o meu telefone para show qual que é mesmo? 9 979-26181 esse é o meu telefone para show pode falar com a Regina Sanga 9602-3470 você liga para a produção se você não adotou que a produção passa o telefone da Regina tá bom? que legal é claro a gente está aí serviço de utilidade pública beleza e aí ó eles estão mandando eu ir estão mandando eu seguir em frente estão mandando eu ir também mas vem cá deixa eu falar uma coisa você fica sentadinho aqui bonitinho enquanto ele vai cantar para a gente não sentado eu fico agora bonitinho não dá mais para mim não dá mais não vamos cantar para nós senta aí que eu sento aqui vamos lá vamos lá adeus doente de amor procure remédio na vida noturna com uma flor da noite em uma boate aqui da zona azul a dor do amor é como o amor que a gente cura vim curar a dor desse mal de amor na boa de azul e quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora os integrantes da vida noturna se foram dormir e a dama da noite estava comigo também foi embora fecharam seus portas sozinho de novo tive que sair saí de que jeito se nem sei o rumo para onde vou muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona azul eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher a flor da noite da boate azul eu quero que risque meu nome da sua agenda esqueça o meu telefone não me ligue mais porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhes satisfaz cansei de ser o seu palhaço fazer o que sempre quis cansei de curar sua voz quando você não se sentia feliz por isso é que decidi o meu telefone você vai discar várias vezes telefone mudo não pode chamar já é tarde é quase madrugada eu não dormi com você no pensamento a insistir e eu não durmo sem falar contigo só liguei liguei pra te dizer que eu te amo e os momentos mais felizes que passamos se morrer irá morrer junto comigo e ao dormir sozinha este velho em seus lençóis abraço e o travesseiro e peço em nós sucesso e o travesseiro o travesseiro vai agora já te ouvi posso sonhar sentir as suas mãos a minha vaga vivendo a paz desse amor o travesseiro o travesseiro o travesseiro e o travesseiro muito bom maravilhoso gostaram ou não gostaram? é lindo você viu esse público é maravilhoso show de boa nota mil esse é a minha família todinha um é cunhado outro é irmão outro é primo eu pago todo mundo pra vir aqui não é verdade gente? vocês não recebem cachê? obrigado viu gente pelo carinho todo mundo não recebe cachê? outro dia deixa eu brincar com vocês outro dia teve uma pessoa que perguntou pra mim se eu pagava cachê pra vocês pra fazerem vocês virem em todo o programa vocês recebem ou não? tá vendo gente? todo mundo recebe por isso que a casa tá sempre cheia olha quero agradecer mandar um grande abraço pro Mota o Mota é um querido Mota é um amor de pessoa Mota também tem história na minha vida Mota é é grande Mota o Mota o Alexandre e o Túlio são os meus patrões prediletos o feijão de corda tem história muito importante na minha vida que bom sabe por que? foi no feijão de corda que eu conheci minha esposa olha que lindo lindo e esse casal apaixonado sempre né? muito lindo então tem história né? tô fazendo a música pra ela tô intimada a fazer uma música como que é o nome da música? Anjo Guerreiro Anjo Guerreiro olha o nome foi ele que deu eu vou querer que alguém faça uma música pra mim também viu? você vai fazer uma música pra mim? até emprestado olha que malvado que malvado meu lindo muito obrigado de coração eu que agradeço meu querido obrigado mesmo sempre bom ver você mesmo presente junto com a gente sempre aqui ou não você tá sempre presente no nosso coração tá desligadinho só levar isso eu desliguei pra não sair os meus pensamentos aqui os pensamentos tava bravo né? tá bom mas é sempre bom estar com você esse dia independente do que você está gravando o programa eu quero estar aqui ou jantando ou conversando com você é bom estar com você você é minha anja né? minha anja e esse meu filho aqui não é meu filho mas é filho de coração foi amigo da pai da mãe dele da madrasta né? e sou amigo da esposa dele também e eu tenho o maior carinho de poder dizer que foi um menino que quando ele começou ele era ruim viu? era ruim não? não era não? e eu falava pra ele falava isso é ruim demais posso falar uma coisa rapidinho? pode um dia eu falei pra ele cara você é muito ruim aí ele me mostrou uma foto verdade mostrou uma foto do Scott XR3 acabado ele falou Cristiano eu saí daqui com vida e Deus falou comigo que eu ia vencer eu falei então eu não vou falar mais que você é ruim não verdade foi verdade isso é um fato foi eu vi a foto esse cara não podia estar vivo aí eu falei vamos lá eu todo domingo na casa ele chegava olha a música olha a música aí eu ensinava aqui ensinava ali como se eu soubesse alguma coisa mas acontece que virou isso aí o menino está cantando muito está bem e foi uma história bonita e eu estou feliz por ele Deus eu bati de frente de frente na estrada na pista com outro carro de frente ele saiu da outra pista e ficou de frente comigo eu bati naquele momento Deus falou comigo falou assim fica tranquilo que com você não vai acontecer nada aí no dia seguinte ele falou é isso que você quer meu filho corre atrás que sua hora vai chegar amém verdade e eu acreditei também né aí não desisti foi bom e está aí o resultado gente vamos aplaudir dois grandes talentos da música muito obrigada tchau tia tchau 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 lindos tchau lindos tchau lindos